No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você deve realizar o preparo da superfície de um pino de fibra de vidro. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Bruna de Souza, eu sou cirurgiã dentista e esse daqui é o Souza Bru, o canal que ajuda você a evoluir cada vez mais dentro da Odonto. Eu quero te convidar, se você ainda não faz parte, a se inscrever no botão vermelho que aparece aqui embaixo. Assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto por aqui e eu tenho certeza que os vídeos do canal vão te ajudar muito. Mas agora chega de enrolação e vamos para o nosso conteúdo de hoje. Para preparar a superfície do pino de fibra de vidro, você vai precisar de um pino de fibra de vidro, uma gase para fazer a desinfecção da superfície desse pino com álcool 70. Você também vai precisar de ácido para preparar a superfície do pino de fibra de vidro. Nesse caso você pode utilizar o ácido fosfórico ou o ácido floríbrico. Além do ácido, você também vai precisar de silano, adesivo, microbrush e um cimento dual para realizar posteriormente a cimentação do pino. O primeiro passo é realizar a desinfecção da superfície do pino. Com a gase e álcool 70, você deve friccionar a superfície do pino a fim de realizar essa desinfecção. Feito isso, você deve aplicar sobre a superfície ou o ácido fosfórico ou o ácido fluoríbrico. Lembrando que, se você utilizar o ácido fosfórico, você deve deixar o ácido agindo na superfície por um minuto. E se você utilizar o ácido fluoríbrico, você deve deixar o ácido na superfície por 20 segundos. Feito isso, você deve lavar abundantemente a superfície do pino de fibra de vidro e secar com um jato de ar. Após o preparo da superfície com o ácido de sua escolha, aplique duas mãos de silano com o auxílio do microbrush. E entre cada mão de silano, lembre-se de jogar um leve jato de ar. Feito a aplicação dessas duas camadas de silano sobre a superfície do pino de fibra de vidro, utilize então um adesivo de sua preferência. O adesivo pode ser um adesivo universal ou qualquer adesivo de outro sistema, como no caso eu estou utilizando esse da OptiBond. Deve-se passar uma mão do adesivo com o auxílio de um microbrush por toda a superfície do pino. Feito isso, jogue um leve jato de ar para eliminar qualquer excesso do adesivo e também para ajudar na evaporação dos solventes desse adesivo. Após realizar todos esses processos, fotopolimerize a camada de adesivo por 20 segundos. É importante lembrar que ao realizar a cimentação de um pino de fibra de vidro, é importante que você utilize um cimento dual. Nesse caso, o utilizado aqui no vídeo é um cimento 7pp, que seria o próximo passo já entrando na etapa de cimentação. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que de fato você tenha entendido como realizar o preparo da superfície de um pino de fibra de vidro. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque isso me ajuda muito a divulgar o canal e fazer com que mais pessoas aprendam esses conteúdos. No mais é isso, obrigada e até o próximo vídeo!